E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e hoje voltamos aqui nas nossas aventuras nas três ilhas, conseguimos capturar o nosso Moultris, deixa eu ver, eu não consigo usar o voar, vamos ver se eu consigo usar o cavar, aí o cavar eu consigo usar, agora eu acho que eu consigo usar o voar, deixa eu ver, aqui eu uso o voar mesmo, agora acabei de esquecer, aí agora eu consigo voar lá para o centro pokémon, depois vamos para as outras ilhas, vamos recuperar nossos bonecos, aí show de bola, próxima parte, antes de explorar as outras ilhas, vamos fazer uma exploração aqui embaixo, acho que aqui nesse aqui eu não tenho nada, deixa eu ver, essa ilha não tem nada para baixo, acho que é por aqui, aí aqui eu consigo dar uma lutadinha, sempre vou dar uma exploradinha só para garantir, a Sil, eu não lembro se eu cheguei a capturar a Sil, a Diogong, a Diogong eu achei que ia ser maiorzinha, ia ser uma mais adultinha, mas tá valendo, ficou bacana também, aqui eu acho que é só enfrento lutadores, não tem nada de massa para fazer ainda, a Tangela, rapaz, eu ia ter que achar uma ilhazinha para capturar a Tangela, mas já que eu já achei, beleza, eita, me poupei trabalho, vai que ele fique, quantas, dez ultra vols, fica aí bonequinho, aí Tangela, Tangela capturada, ela tem um arzinho meio misterioso, para cá não tem nada, eu sempre achei que tivesse mais alguma coisa para cá, ou de repente depois vira Seven Island, mas não faz mal, já que conseguimos capturar um Pokémon novo, para o nosso arsenal, então já está valendo, Pokédex já foi um pouquinho mais atualizado, vamos recuperar nossos bichos, essas casinhas aqui, eu não lembro se tem alguma coisa para eu fazer nelas aqui, eu acho que não, esse é um velhinho, velhinho aposentado, eu vou na ilha três primeiro, eu não tenho certeza se essa é a ordem certa, primeiro enfrentar os bikers e tudo mais, aqui quando virar sete ilhas, ele vai ter terminado de cavar essa caverna aqui, mas vamos localizar nossas missões por aqui, eu acho que não tem nada ainda, eu acho que aqui, eu acho que aqui eu tenho que ir na ilha dois, então primeiro, não vou escapar, beleza, eu não tinha certeza se era na ordem, agora vamos lá, o cara joga isso aqui tantas vezes que o cara, fica meio noiado, aqui é a ilha onde o Charizard aprende um ataque supremo, Blast Burn, eu não sei como é que é o nome traduzido, né, que aqui estou jogando versão traduzida, o Blast Burn, ele é o ataque máximo do Pokémon inicial, aqui na verdade tem o Venossauro, o Blastoise, o Charizard nível 50, essa tia ensina o último ataque, que nunca irá prender, não, 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 tem que botar o Charizard para frente, vamos botar o Charizard nível 50 para frente, aí, esse Charizard, ele é o Pokémon digno do último ataque, vento de fogo, aqui que ele vai, ele pode esquecer, bom, tela de fumaça, não tem, porque eu mantei o tela de fumaça, beleza, já temos, agora aqui o nosso Blast Burn, segundo turno, ó, viu, ele é um ataque, ele é muito forte, só que assim, numa luta longa ele não adianta, por quê? Porque ele ataca com tudo e no segundo turno ele tem que descansar, então ele é bom como recurso assim, ó, para acabar com a luta, se não for para acabar com a luta, ou se ele tiver desvantagem, é complicado, esse cara aqui, ele gosta de cogumelos, então se a gente achar os cogumelos, a gente pega, como ali tem uma Pokébolinha esperando a gente, Serétil, é, tá bom, tá bom, aí vai o Plume, usando seu Cut, ai meu Deus, sai daí, usando sua especialidade, que é cortar, que é para isso que eu trouxe ele, vamos enfrentar os Bikers, agora sim, ah, agora sim eu posso lá enfrentar os Bikers, ele veio aqui tretar na Ilha 2, daí eu vou lá na Ilha 2, ele é errado, Ilha 3, destruo esses caras, ganhar deles tudo, faço transmissão, volto lá na Ilha 2, daí sim, daí eu estou habilitado a pegar as pedrinhas e ajudar, enquanto isso vamos meter o Charizard, já que está na frente aqui, mas tem que Charizard já tem um certo destaque, ele que é o nosso 01, né, esses Bikers aqui, sempre um Pokémon do tipo venenoso, o Dragonair já está nível 42, já está buscando os outros, o XP Share bem quietinho na dele, ele já está funcionando, ó, a Mucky é uma das Pokémon, vamos dizer assim, das mais sensuais, que ficou na versão, não, o Mucky ficou com um risquinho de vida, rapaz, sacanagem, ainda bem que ele não me atacou, só usou defesa, Charizard nível 51, muito bem, ele já está com algum item? Ah, o amuleto aqui está chinelinho, muito bem, repara tudo, está vendo, está, aqui, deixa eu ver, o pessoal volta para as casinhas, tem um carinha que está aqui, que me dá um H&M, esse nome, não H&M não, T&M, agora qual eu não lembro, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que a gente tem que ajudar, tem uma criança perdida no boss, parece, aqui estão falando da líder Sabrina, os Pokémon Psíquicos, na parte das casinhas, a gente pode passar retinho, vamos lá, mais um Zinco, eu estou chegando na época de começar a vender esses itens, porque o meu, meus programas já estão tudo meio forte demais, ali, rapaz, achei um itemzinho escondido, viu, olha, também tem esses cantinhos que não leva a lugar nenhum, o último cantinho ali deve ser um item escondido, sai daqui já se foi, lutinho dupla, bora, Clefairy, Primeape e Charizard já levaram eles, ai, beleza, sem muito mistério, vou tentar enfrentar todo mundo que puder, Bulbasaur, a Bulbasaur eu não lembrava como é que era, a Evissauro, adotar mais adolescente, adotar a Evissauro, eu queria ver a Venossauro, não lembro, se eu já trombei com uma Venossauro, um Miauzinho, ali, olha, item escondido na Preda, rapaz, é isso que eu digo, tem que, tem que pesquisar, é que nem trabalho de escola, tem que pesquisar, não vou fazer no axômetro, já tem Pidge, nível 29, então se eu conseguir achar algum Pidge ou outro no nível bom, dá para capturar e fazer ele evoluir para um Pidgeote, e a Crab, rapaz, essa Crab ficou estranha, mas ficou legal, não lembro de ter trombado com uma Crab no meio do caminho ainda, a Kingler agora eu fiquei curioso, a Kingler tem uma pinça gigante, né? Bora, a Whip and Bell, a Whip and Bell ficou inocentezinha, ficou bem criancinha, Poliwag, eu quero ver a forma final, é difícil enfrentar as formas finais do Polivrach, Poliwag já ficou lutadorinha, ficou bem legal, não, mais um Poliwag, ela começa de nadador, depois fica de mini Boxer, pra ver se vai ficar Boxer total agora, ó, aqui a gente tem que passar aqui, porque a gente tem que salvar uma criança que tem as garras de um Whip no malvado, rapaz, esse aqui é um Pokémon malvado dentro do jogo, é tenso, né? Mas é que exista, ó, pide outro nível 37, é isso que eu tava falando, se eu conseguir ficar com ele... Ah, mardito! Eu ia capturar ele, daí eu era só pegar um nívelzinho, usar uma Haricange e deu... Opa, deu um Pokébolinha, um Whip no... Que daí é a Haricange e eu ia automa... Ah, droga! Automaticamente ele ia evoluir, era mais um para Pokédex. Vamos lá, o Charizard provavelmente tá ficando muito roubado pro... Pro uso do mato. Ó, aqui, o que será que a gente tem pra cá? Vara boa, Super Vara. Ó, o Drowse... Drowse eu já tenho. Ok, mas eu tenho a chance ainda de pegar um Whip no... A chance do Whip no eu ainda consigo... Peraí, eu tenho que virar pra água, né? Aí, vamos ver o que tem nessa aguinha... Ah, se é King? Se King não me adianta nada. Agora, vamos fazer a vortinha. Aqui, ó, outra vez o Pidioto. Esse Pidioto... Ah, maior do jeito, você não fica. Vamos de novo, ó... Esse Pidioto, se ele parar de... Ah, mas ele só fica me jogando pra longe. Maior do jeito, não quer treta comigo, rapaz? Não quer me ajudar? Ah, Venonete. Eu já tinha Venonete, nem lembrava. Não tinha Venonete. Bora. Vamos atravessar aqui. E aqui a gente acha o Whip, ó... Que tá aloprando a criancinha. Aqui. Agora temos que tentar não matar, né? Tá. Vamos lá. Vai, Raichu. Vamos meter um Onda Shock nele. Ai, não! Era um Onda Trovão. Que burro. Dá zero pra ele. Tá bom. Perdi o Whip no padrão, mas... Ali ainda dá pra achar. Ó, agora eu tenho que conversar com esses blocos aqui. Eles me dão um Meteorito. Show. Achei o tal do Meteorito que eles estavam querendo. Vamos recuperar. Vamos voltar lá pra Ilha 1 agora. Quando as sete ilhas estiverem liberadas, a gente consegue explorar mais, né? Fazer mais algumas missões secundárias. Enfrentar uma... Opa, já tá até me esperando. Enfrentar uma galerinha e tudo mais. E aí conseguimos finalizar o nosso... Nossa missão na Ilha 1. Eu já cheguei a pegar o Kabuto. Agora fiquei na dúvida. Acho que eu peguei, né? Ah, ali o Kabuto. O Kabuto é estranho, né? Vamos lá agora. Vamos fazer uma parte importante da jornada. Vamos explorar essa outra rota aqui. Ela é curtinha, mas tem os treinadores pra enfrentar aqui. E tem um lugar que... Ali eu dei sorte... Olha o Arturo que bacana. Ali eu dei sorte de achar uma Tanguela no meio do nada ali na Ilha 1. Mas tem um lugar que ele é só pra isso. E eu vou mostrar pra vocês nessa rota de Cinnabar. Vocês vão voltar pra Pallet. No caso, que é a nossa cidade natal. Voltando aqui tem um pequeno campinho de mato. Que ele é inacessível enquanto tu não tem o surf. Aí, vamos tretando com os caras aqui enquanto isso. Vou dar o vento de fogo. Nossa! Durou ainda, rapaz. Que sacanagem. Não adianta. Contra o Pokémon de água e não é... Não ajuda muito. Beleza. Vamos tretar aqui com o Pescadorzinho. Pescador de Seeking. Vamos fritar peixe. Vou botar o Raichu, rapaz. Pra dar um... Um Alirco, coitado do Charizard. Bora. Mais um Pescadorzinho. Pescador de ilusões. Só vem a Shoudr. Shoudr é água e gelo. É Cloyster. Cloyster ficou massa. Só de gelo Dragoneiro nível 44. Muito bem. O Dragoneiro já equilibrou. Só... O problema da Dragoneiro é que ela é fraca. Na Dragoneiro nível 44 é fraca. Olha ali tanta Corel, rapaz. Que massa. Ela não ajuda. Literalmente. Ela não é um Pokémon que ajuda na jornada. Ah, agora batalhinha em dupla. Beleza. Se eu usar o vento de fogo... Ele acerta só um. Tá, vai tu mesmo. Pro e-mail pra ajudar ali também. Aí, boa. Quebrar a cara deles. O Charizard foi pro saco, né? Isso aí já era previsível. Um dia Raichu. Raichu vai usar o raio. E o Cabratelha. Quem atacar primeiro, eu levo. Pô, na verdade quem levou foi o Raichu. Aí, pro e-mail nível 49. Muito bem. Essa rotinha... Sempre que tiver pescadores, aproveitem. Eles dão um dinheirinho. Os Pokémon geralmente são fracos. É um bando de peixe, né? E o Ciequim dá bastante experiência. Cada um dá 500. Na verdade, ele dá mil e pouco, né? É que a minha Dragonair tá roubando a experiência deles. A Magikarp também, vamos te contar, né? O treinador de Magikarp pode ter 120 Magikarp. Ele só vai te ganhar. Ele só te ganha ali. Porque ele ia acabar o ataque dos teus Pokémon. Só isso. Vai pra nível 27 é a mesma coisa que um Mewtwo nível 1. Acho que um Mewtwo nível 1 dá mais dano. Aqui, ó. Essa graminha aqui, ó. Ela só tem Tangela. Só. Ela é pra vocês capturarem... Aqui é esse pequeno fragmento de grama do lado da Cidade Palette, ó. Aqui é a minha casa. Ó, dormi, viu? Daí não precisei passar no centro do Pokémon. É, não acerto a porta. Aí. Agora o que a gente vai fazer... Eu vou caminhando. Não preciso... Fazer nenhuma... Nenhum voar, nenhum cavar, nem nada. Aqui é o Pokémon tudo nível 4 e em diante. Vamos fazer mais um centro do Pokémon, né? Pra garantir. Aqui tem um gordinho. Acho que ele ensina um ataque porcaria. Mas vamos dar uma olhada. Ele quer ensinar... O comedor de sonhos. Ah, não. Vai tomar banho. Vamos enfrentar agora o nosso rival do mal. Vamos dizer assim. Que é o Giovanni, o líder da equipe Rocket. Vamos debulhar esse ginásio de uma vez aqui. Olha o Taurus, rapaz. A Taurus, eu curti. Vai ficar... Estaremos aptos para a liga. Aí. Muito Pokémon do tipo lutador. Pedra e terra. Que é o que nos interessa aqui. É ganhar desses loucos tudo. Aqui tem muita gente pra pegar experiência. Pena que a gente não pode enfrentar eles de novo. No início, ó. Nesses treinadorinhos, o Charizard ainda dá alguma coisa. Depois ferrou. Porque o Charizard, ele tem extrema desvantagem contra terra e pedra, né? Ele é fogo e voador. Sun Slash. Nós achamos ainda um ataque bem roubado. E o Nidorino, que é um Pokémon básico. Nidoking. Bacana. Vento de fogo. Bastante dinheirinho também. Reparem que a nossa caixa vai melhorando. Aí, vamos enfrentar todo mundo. Esse ginásio é essencial pra pegar essa área de experiência. A Graveler, rapaz. Muito bacana. A Onix, né? A gente já tem, já enfrentou. E a Graveler de novo. Ficou meio estranhinha a Graveler, né? Parece que ela tá uma empregadinha suja de... Com um vestido sujo de barro. Mas tudo bem. Bora. Vamos detonar esse Machop também. Agora o Machoke. Que é o Machop um pouquinho maiorzinho. Eu queria ver se alguém aqui tem o Machamp. Acho que não tem, né? Vai acabar os lança-chamas do Charizard. Bom que aqui cada um dos treinadorzinhos básicos tem... Tem seus quatro, cinco Pokémon, né? O Marowak. Vou botar o Vapor a lutar. Ele é essencial nesse ginásio. Aí... Nossa, a Lidoquinha é muito bonita, rapaz. Gostei. Aí... Acho que já foi todo mundo, né? Aí... Agora vai... Ih, rapaz. Não reparei contra quem era. Ah, o Machop. Machoke e o Raichu da conta. Ih, já era. Acho que já foi todo mundo. Olha aí, viu? Vamos só dar aquela recuperada básica no nosso Charizard. Vamos enfrentar o líder Giovanni. A partir... Opa! Passei do ginásio. Depois, pessoal, tudo é Liga. Liga Pokémon. Vamos enfrentar o nosso rival. Opa! Ah, parei que eu me tranquei. Vou fazer por aqui, ó. Agora que eu já enfrentei ele e consegui passar. Aí... Giovanni só vem. Ó, o Highhorn tá só esperando. Primeiro já foi. Ele é de Tedra e Terra, mas o Charizard tá muito roubado. Folha do Dragão. Folha do Dragão é aquele ataque que só tira 40 de dano, né? Então já era. Vamos botar um Highhorn. Vamos pegar o Vaporeon pra dar experiência pra ele. Aí, 47. Armadura Ácida. Não... Não... Não deu a letra, não. Isso aumenta bastante a nossa defesa. Dugthrill. Dugthrill é mais ágil que o Vaporeon. Mais foi pro saco. Nidoqueen. Muito forte. Nidoqueen. Ficou bacana. Ficou um casal bacana, Nido. Ó, o Drogonair. Quer aprender. Salva guarda. Não. Ah, já era. Foi tão fácil. Que até me surpreende. Ganhamos 10 mil. O TM. E o Giovanni deu terremoto pra gente. Que é um ataque muito bom. E agora ele vai vazar. Ó, ele vai sumir da equipe Rocket. E nós vamos sumir da gameplay. Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Encerramos mais uma etapa. Terminamos as missãozinhas finais da Tree Island. E o ginásio de Veridiana. Próximo. Vamos. Rota pra Liga Pokémon. Já falei de mais, pessoal. Se inscrevam no canal. E até a próxima. Saia logo. Boa, 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 boa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma